Hoje, dia 24 de fevereiro, estamos chegando para o Carnaval de Raul Soares, famoso Carna-Raul. Então, vamos lá. Estamos entrando já dentro da cidade de Raul Soares, nos primeiros metros. Então, segue a gente aí. Marcelo Brago, oficial. Marcelo Brago, online. E aqui começam os quebra-molas. É quebra-mola que não acaba mais. Mas, infelizmente, faz parte da segurança da gente. Porque sem eles, os motoristas aproveitam mesmo. Acho que é de 30 em 30 metros, hein? Então, nós vamos ver como que está a situação aí do Carnaval de Raul Soares. Vamos tentar... Viu como que está derrapando? Tem que estar feio, hein? Freio nu para chegar no quebra-mola e o carro derrapou. Então, a gente vai tentar ir lá onde... Na região que foi mais atingida pela enchente da chuva de janeiro. Também, a chuva de fevereiro também fez um grande estrago também aqui na cidade. Fizeram a rotatória aqui no meio, diferente. Mais quebra-mola. O problema é que os quebra-molas não tem faixa. E a gente não vê quando está chegando. Mas tem as placas, né? É só ficar atento nas placas. Então, essa aí. Essa é a cidade de Raul Soares. E estou fazendo essa filmagem com um amigo meu, lá do Rio de Janeiro, que morou aqui há muitos anos. Então, ele pediu que se eu viesse aqui, que eu filmasse a cidade para ele. Então, nós estamos aí. Nós vamos passar no pontilhão que a água passou por cima. Então, nós estamos chegando aqui no pontilhão onde a água passou aproximadamente um metro e meio de altura. E aqui por baixo aqui. Então, a água passou aqui, ó. Arrasando tudo aqui. O Rio Matipó. Então, nós vamos dar a preferência para o carro que já está passando. Aqui é a ponte que só passa um. Não passa dois carros. Vamos. Então, aqui é a ponte famosa Passa 1. Pontilhão. Uma ponte aí dos anos 60. Olha aí, gente, o rio. Olha lá embaixo o rio que inundou a cidade. Dá uma olhada aí, ó. Esse é o rio que devastou a cidade de Raul Suárez. Mercearia Galinari. Tudo isso aqui foi inundado, gente. Mas, graças a Deus, o povo aqui recupera rápido. Então, para quem não conhece Raul Suárez, você está conhecendo aí comigo o centro de Raul Suárez, onde está acontecendo o famoso Carnaval. Um dos maiores carnavais de Minas Gerais acontece aqui. Raul Suárez, Minas Gerais. Nós vamos procurar aqui um lugar para estacionar. Ou a gente vai voltar aqui depois. A mulher quer que pare agora, gente. A Keina quer que pare agora. Está aí, está a rodoviária. Rodoviária de Raul Suárez. Essa aí é a rodoviária de Raul Suárez. Pequena, mas comporta o movimento da cidade. Nós vamos ver se acha um estacionamento aqui. Nós vamos parar aqui uns minutinhos para a gente parar na farmácia ali. E aí Obrigado.